Fala pessoal, tudo bem? Bom, como vocês já viram, hoje é dia de conversarmos sobre como o mercado imobiliário e economia influenciam um no outro. É dia de olharmos para os números e entendermos essa relação. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Buildings aqui no nosso canal no YouTube. É muito bom tê-lo de volta aqui no nosso canal e se esse é o seu primeiro contato conosco, seja muito bem-vindo. Eu já quero aproveitar para te convidar a se inscrever no nosso canal também, deixar o seu like nesse vídeo se você achar que esse conteúdo foi valioso para você e também deixar seus comentários aqui para a gente seguir nessa conversa como nós sempre fazemos em todos os demais vídeos, tá? Bom, como vocês já viram, o tema de hoje é um tema bem específico, não é sobre um fundo imobiliário específico ou não é sobre o mercado imobiliário unicamente, mas é óbvio, a gente está olhando o mercado imobiliário mas procurando entender todos os fatores que influenciam a performance desse setor e a gente está num momento muito importante para entender essa relação porque o grande objetivo aqui é trazer visibilidade para a gente e você como investidor, como alguém do mercado imobiliário, para que possa entender, bom, qual é a expectativa para os próximos trimestres nesse setor, principalmente quando a gente fala em termos de ocupação, de redução de taxa de vacância, eventualmente aumento de preços, etc. Então, bom, não é surpresa para ninguém que a gente está passando por um momento no mercado de escritórios bem desafiador com todas as implicações que a pandemia trouxe para esse segmento, ou seja, as empresas devolvendo muitas áreas dos seus escritórios por conta da não utilização, os escritórios muitos estão vazios e existe uma grande expectativa agora de retomada na ocupação desses espaços, também um pouquinho no crescimento com novas empresas abrindo novos escritórios, seja eventualmente talvez não tão grandes como eles seriam em um período pré-pandêmico, mas ainda assim existem sempre novas empresas surgindo no mercado, novas empresas que precisam de algum tipo de espaço e a gente está muito na expectativa dessa retomada de mercado imobiliário, também olhando para a economia e óbvio que você pode fazer diversas análises nesse setor, mas aqui eu quero dividir com vocês uma delas que eu creio que traz uma direção muito boa de para onde o mercado está indo, como olhar para a economia e ter expectativas de mercado imobiliário, tá legal? Então eu vou dividir aqui a minha tela com vocês e a gente preparou um gráfico que deixa eu explicar o que são essas duas linhas aqui que a gente está vendo. Bom, a gente está trazendo aqui na linha verde a evolução do PIB trimestral do produto interno bruto brasileiro, ou seja, a evolução trimestre a trimestre desde o começo de 2006, tá? Isso está na linha verde. E na linha azul nós estamos pegando todos os edifícios corporativos da cidade de São Paulo, ou seja, os empreendimentos A, B e C, e a gente está sempre comparando o percentual de crescimento em metros quadrados ocupados com o trimestre anterior. Ou seja, a gente pega um trimestre e fala assim, existe aqui um milhão de metros quadrados e aí no trimestre anterior a gente vai falar, o mercado cresceu 5% em metros quadrados ocupados ou ele reduziu 2%, 3% e a gente está comparando esse crescimento, ou seja, a variação em percentual da taxa de ocupação com também o PIB brasileiro. Algumas perguntas. Por que a gente está considerando aqui todos os edifícios corporativos, não só o mercado A ou o mercado A, B e C? Bom, porque dentro da nossa classificação de ativos você tem alguns prédios que eles eram classe A e eles num trimestre eles passam a ser classe B por conta da idade desses empreendimentos ou algum outro critério, ou vice-versa, o empreendimento que era B e ele passa a ser um edifício classe A por conta de um processo de retrofit e isso traria uma falsa impressão de mercado crescendo ou reduzindo quando a gente olha exclusivamente para a taxa de ocupação. Eventualmente você tem um prédio que era classe A, ele deixa de ser um classe A, vira um classe B, ou seja, o mercado classe A perdeu alguns metros quadrados ocupados e para efeito dessa análise essa perda poderia dar um indício errado. Então por isso que a gente está olhando todos os edifícios corporativos, porque por mais que um edifício perdeu uma classificação e virou um A, virou um B, virou um C, ele está contemplado nesse número, então a gente pode ver a evolução, o crescimento da ocupação de uma forma geral aqui olhando exclusivamente para a cidade de São Paulo. Tá legal? E por que de novo que a gente está fazendo essa análise olhando para a taxa de ocupação e não para a taxa de vacância? Porque a taxa de vacância tem influência de outros ingredientes, como por exemplo a entrega de novos ativos. Então a entrega de novos ativos poderia fazer um aumento na taxa de vacância, ainda que a gente tenha as empresas expandindo e ocupando mais metros quadrados, como foi lá em 2017 aproximadamente. Então feito esses disclaimers, deixa eu ir direto e fica tranquilo, se você ainda não entendeu nada, eu espero que você entenda conforme a nossa conversa aqui avance. Tá jóia? Então olha só, bom, aqui está o crescimento do PIB, vamos olhar exclusivamente agora para a linha verde, aqui está o histórico de crescimento do PIB brasileiro, trimestre a trimestre, então a gente tem momentos mais difíceis aqui em 2019, a gente retoma um pouco em 2010, esse mercado sofre um pouco em 2011, tem uma tendência de alta em 2012, sofre bastante em 2015, 2016, vocês lembram desse período de impeachment e etc. E ele vinha num crescimento aqui entre 2017, 18 e 19, e aqui óbvio iniciando 2020 também com um momento muito ruim do ponto de vista econômico brasileiro. O que é muito interessante dessa análise é que vocês vão perceber que de alguma forma a taxa de ocupação de escritórios ele acompanha essas tendências. Então olha só, quando a gente vê que o PIB crescendo, a gente também vê uma tendência de alta na ocupação de escritórios. Obviamente a ocupação de escritórios é mais suscetível a diversos outros fatores que não econômicos. Então eventualmente no momento de alta de PIB, a gente vai ter aqui umas valas dessas na taxa de ocupação, mas é importante que vocês entendam aqui a tendência. Então o PIB subiu, a taxa de ocupação subiu junto, o PIB retraiu, a taxa de ocupação de igual forma também retraiu. Aí o PIB sobe, a taxa de ocupação volta a subir. Aí o PIB começa a cair. A taxa de ocupação, ainda que tenha aqui um pico de alta, mas a gente pode ver que esse pico é menor do que o anterior, o que já mostra uma leve tendência de queda. Aí o mercado dá uma reagida do ponto de vista econômico, a taxa de ocupação de escritórios reage também. Aí o PIB tem uma queda aqui agressiva, a taxa de ocupação de escritórios cai bastante, reage em algum momento, porque quando a gente olha esse mercado, eventualmente uma grande empresa que faz uma nova alocação, ela tem uma influência grande. Mas de novo, vamos olhar aqui a tendência. A gente saiu desse ponto e nós viemos para esse ponto, acompanhando aqui a tendência do PIB. E essa vala fica ainda melhor da gente analisar, ou seja, o PIB foi lá embaixo, começou a melhorar em 16, 17, 18 e 19 e a taxa de ocupação de escritórios acompanha esse movimento. E agora, nesse período pandêmico, obviamente nós tivemos um impacto grande no PIB do nosso país e também a taxa de ocupação de escritórios caiu bastante, sendo ainda mais agravado pelo fator saúde. Então, por isso que em todas as lives que a gente participou ao longo desse último um ano e pouco de pandemia, a gente sempre fala de olhar essa situação, fazer essa análise com base num tripé, que é, obviamente, olhar o mercado imobiliário, olhar entregas que são feitas, olhar empreendimentos que estão em retrofit, olhando as empresas reduzindo ou crescendo, olhar o mercado imobiliário, mas olhar a economia também, como que a economia reage e, obviamente, tudo isso à luz da questão de saúde que a gente está vivendo, que é, obviamente, um driver importante para a questão econômica. Então, qual que é a nossa expectativa aqui com base nessa análise? Bom, vocês já entenderam que, historicamente, a exceção da questão da saúde, que é uma novidade para todos nós, a gente tem uma tendência de PIB, ou melhor, uma tendência na taxa de ocupação acompanhando o PIB brasileiro, ou seja, se a economia está indo bem, a taxa de ocupação de escritórios aumenta, ou seja, as empresas começam a expandir, investir em novos projetos, contratar novo pessoal, montar novas equipes, etc. Se a economia já não vai assim tão bem, o mercado de escritórios também reage a esse movimento e, muitas vezes, encolhe de tamanho nas suas ocupações. Então, quando foi para baixo, foi verdadeiro, ou seja, na retração do PIB, o mercado de escritórios também acompanhou e, na crescente, o mercado de escritórios também acompanhou. Agora, qual que é a nossa expectativa? É olhar o segundo semestre de 2021 e projetar 2022, 2023, à luz do quê? À luz do PIB, à luz da economia. Então, uma grande resposta para como o mercado de escritórios vai se comportar nos próximos trimestres em função da retomada econômica que o nosso país pode ou não alcançar, seja de uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta. Obviamente, nesse cenário específico, a saúde tem uma questão importante. A gente tem que entender que a crise econômica que vivemos do ponto de vista de produção em todos os setores está muito atrelada a essa pandemia global, como todos já sabem. Mas, uma vez vencido isso, a vacinação avançando, toda essa expectativa que a gente vem cultivando ao longo dos últimos meses e trimestres, a gente espera ver se concretizando na questão econômica. E, se a questão econômica se concretiza, o mercado de escritórios tende a acompanhar essa retomada. Então, apenas as empresas vão voltar a ocupar os espaços, os escritórios vão ter crescimento novamente em taxa de ocupação? Sim. Quando que isso vai acontecer? Muito provavelmente quando nós tivermos uma retomada econômica mais significativa, mais clara, um norte mais claro, que aí vai dar para o empresário uma segurança a mais na hora de fazer os investimentos e aumentar suas equipes, aumentar os seus espaços, etc. Bom, então essa era a análise que a gente queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui abaixo. Também encaminhem para os seus amigos, para que eles possam observar esse conteúdo. Deixa o seu like também. E eu te agradeço pela tua atenção, por ter chegado aqui até o final do vídeo. Eu também te convido a seguir a Buildings nas redes sociais. Acompanha o Buildings.company no Instagram, que tem bastante conteúdo saindo por lá. Também acompanha a gente no LinkedIn, que tem muita matéria da revista, muita coisa que a gente escreve, que a gente publica lá também. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou ficando por aqui. E aí, eu vou ficando por aqui.